Olá! Tudo bem com você? Que bom! Fico muito feliz em ter você aqui comigo para mais uma aula de língua portuguesa. Sim, eu espero que já esteja tudo organizado. Já lápis, borracha, caderno, isso é muito bom para não perdermos tempo e já começarmos a nossa aula. E a nossa aula está muito interessante. Nós vamos falar sobre o tema leitura e escrita, mas nós vamos aprender sobre o gênero textual fábula. Você já ouviu essa palavra fábula? Você sabe o que é uma fábula? Eu acho que sabe. Nós vamos relembrar juntos, para quem já sabe, e vamos aprender juntos, para quem ainda não sabe. Então, vamos começar? Vamos lá! Fábula é uma história. Sim, é uma história. Só que essa história, ela usa animais, que eles se parecem pessoas. Sim, tem características humanas. Eles falam. Sim, na fábula os animais falam. E esses personagens, eles vão ensinar coisas boas para você, para mim, para quem estiver lendo. Sim, ensinar bons modos e também vai ensinar como devemos tratar as pessoas. Devemos tratar bem as pessoas, não é? Então, as fábulas vão nos ensinar coisas boas para vivermos bem em grupo. Então, já gostei da fábula. Ensinar coisa boa é muito bom, muito interessante. E hoje nós vamos ler a fábula O leão e o rato, de Exopo. Você já viu essa fábula? O leão e o rato? Já? Vamos relembrar? Não? Ah, nós vamos conhecer essa fábula hoje. Vamos ler juntos? Então, vamos lá! O leão e o rato. Um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato que, descuidado, passou correndo sobre o seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo, ao que o rato suplicou. Ora, veja bem, se o senhor me poupasse, tenho certeza de que um dia poderia retribuir seu gesto de bondade. Olha só! Será que o rato ia conseguir retribuir se o leão não comesse ele? Vamos ver o que vai acontecer nessa fábula. Apesar de rir por achar ridícula e improvável tal possibilidade, ainda assim, como não tinha nada a perder, o leão, ele resolveu libertá-lo, resolveu libertar o rato. Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha, sim, colocada por caçadores. Assim, preso ao chão, amarrado por fortes cordas, completamente indefeso e refém do fatídico destino, que certamente o aguardava, sequer podia mexer-se. Olha lá o leão, preso àquelas cordas. E agora? Será que alguém vai ajudá-lo? Ah, o rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então, o ratinho falou para o leão, ele disse, O senhor riu da simples ideia de que eu, um dia, seria capaz de retribuir seu favor. No entanto, agora sabe que, mesmo um pequeno e insignificante rato, é capaz de fazer um grande favor a um poderoso leão. Viram só? Viram só? O rato salvou o leão. Parecia impossível, não parecia? Pois é, o leão deixou o rato escapar no início da história, mas depois teve a recompensa. O rato ajudou a sair daquela armadilha, daquela cilada armada pelos caçadores. Sabe o que nós aprendemos com isso? Nós temos que ajudar as pessoas, sim! Você ajuda alguém hoje, amanhã alguém pode te ajudar. E isso é muito bom, é muito interessante. Mas voltando à nossa história, à nossa fábula, nós temos dois personagens principais na nossa fábula. Ficou fácil, não ficou? Sim, é isso mesmo, você acertou. Nós temos o leão e o rato. São os dois personagens que contou a nossa fábula. Olha aqui a palavra leão. 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 E a palavra rato. Viram só? Agora, eu quero que você preste bastante atenção na palavra rato. Rato. Viram só? Quando eu falo r, dá uma tremidinha lá na minha garganta. Rato. Puxa lá de dentro. Viram só? Então, está aqui a palavra rato. Pequena palavra, não é? Pequena. Só que eu quero te perguntar uma coisa. Será que nós conseguimos pegar um pedaço da palavra rato, juntar com outra sílaba e formar outra palavra? Será que nós vamos conseguir pegar um pedaço de uma palavra, juntar com outro pedaço e formar outra palavra? Eu acho que tem como. Você acha? O que você acha de nós tentarmos fazer isso? Vamos tentar juntos? Vamos lá? Então, eu tenho aqui a palavra rato, né? Então, nós vamos esquecer da sílaba rá, da primeira sílaba. Será que tem como nós esquecermos? Então, vamos fazer um x aqui para nós esquecermos a sílaba rá. Nós não vamos usar a sílaba rá. Não vamos. Nós vamos usar a sílaba tó. Então, nós vamos pegar essas outras sílabas que estão aqui e vamos juntar com a sílaba tó para formar outra palavra. Será que vai dar certo? Eu estou ansiosa para saber se vai dar certo. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a sílaba gá, letra g, com a vogal a. Lembrando que nós vamos usar agora a sílaba tó. Vamos colocar aqui. Então, eu vou usar a sílaba gá, com a sílaba tó, que nós usamos aqui da palavra rato. Será que nós formamos outra palavra? Sim! Nós formamos a palavra gá-tó. Viram só? Sílaba gá, com a sílaba tó, que nós pegamos emprestado ali da palavra rato. Conseguimos formar uma palavra nova. E será que dá certo com outras sílabas? Vamos tentar? Vamos? Aqui eu tenho a sílaba... Isso mesmo! A sílaba má. Letra m com letra a. Eu quero juntar com a sílaba tó. Vamos formar outra palavra. Vamos lá? A sílaba má com a sílaba tó. Eu formei a palavra má-tó. Mais uma palavra nós formamos. Nós descobrimos. Deu certo. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho... Qual sílaba? Muito bem! Sílaba pá. Letra p com a letra a. Eu vou colocar junto a sílaba tó. Vamos juntar tudo? Sílaba pá com a sílaba tó. Formei a palavra pató. Muito bem! Mais uma palavra. Conseguimos formar. Vamos para a nossa última? Vamos? Aqui eu tenho a sílaba vó. Letra v e letra o. Muito bem! Vou juntar com a sílaba tó. Como nas outras palavras. Vamos juntar tudo aqui? Sílaba vó com a sílaba tó. Eu formei a palavra vó-tó. Viram só? Quantas palavras? Conseguimos formar mais quatro palavras. Juntando as sílabas iniciais com outro pedacinho. Com a sílaba final da palavra rato. Viram? Como tem com e dá certo? E é divertido, não é? Muito bem! E como nós estamos trabalhando a palavra rato? Que começa com qual letra mesmo? Com a letra R. Olha o som. Rato! Lá na garganta. Nós vamos procurar algumas palavras iniciadas com a letra R. Nós vamos ver que tem a letra R em outras palavras no final. Mas nós queremos a letra R no início. A primeira letra. E para nos ajudar, nós temos as imagens. Sim, para nos orientar. Aqui eu tenho uma rua. Começa com a letra R. Sim. Rua. Olha o som. Vamos procurar a palavra rua. Eu preciso da letra R, da letra U e da letra A para formar a palavra rua. Vamos lá? Aqui eu tenho a palavra rádio. Começa com a letra R. Mas não é a palavra rua. Aqui eu tenho a palavra casa. Começa com a letra C. Não queremos. Queremos rua que começa com a letra R. E aqui achamos. Encontramos. A palavra rua. Está aqui. Iniciada com a letra R. Como na palavra rato. Então já encontramos aqui. Encontramos a palavra rua. Aqui nós temos um rádio. Olha o som. Rádio. Também começa com a letra R. Rádio. Puxei lá na garganta. Rádio. Viram? Mas ficou fácil. Porque a nossa primeira palavra aqui é a palavra rádio. Então nós também encontramos a palavra rádio. Aqui eu tenho uma roda. Olha o som. Roda. Também começa com a letra R. Vamos procurar? Aqui eu tenho rádio. Já encontrei o rádio. Não é. Aqui eu tenho casa. Casa é com a letra C. Não é ela. Rua nós já encontramos. Aqui eu tenho pássaro. Nós sabemos que não é. Porque a palavra pássaro começa com a letra P. E eu quero a palavra roda. Que começa com a letra R. Muito bem. Aqui eu tenho uma palavra com a letra R. Mas é rede. Não é roda. Aqui eu tenho a palavra moto. Não. Isso mesmo. A palavra moto começa com a letra M. Não é essa que nós queremos. Aqui eu tenho a palavra roda. Olha. Sílaba ro. Sílaba da. Roda. É essa mesmo que nós queremos. Está aqui. Encontramos mais uma palavra. Vamos continuar? Aqui eu tenho uma raposa. Você já viu uma raposa? Eu nunca vi uma raposa pessoalmente. Olha. Raposa. Olha o som. Da letra R. Vamos procurar a palavra raposa? Vamos lá. Casa não é. Começa com a letra C. Nós não queremos. Queremos a letra R. Pássaro também não é. Começa com a letra P. Nós não queremos letra P. Uma palavra com a letra R. Mas é rede. Não é raposa. Então não é essa. Nós temos aqui cadeira. Cadeira começa com a letra C. Não queremos. Queremos a letra R. moto. Moto começa com a letra M. Também não queremos moto. E a última palavra. Raposa. Encontramos. A palavra raposa. Para a imagem da raposa. Viram só? E nós temos aqui a nossa última imagem. Que é uma rede. Rede. Balançar na rede é tão gostoso, não é? Então vamos lá. Eu só tenho uma palavra no nosso quadro. Que começa com a letra R agora. Isso mesmo. É a palavra rede. Está aqui bem no meio do nosso quadro. Encontramos. Encontramos todas as palavras correspondentes a todas as nossas imagens. E todas essas palavras começam com a letra R. Como na palavra rato. Lá na nossa fábula. Do início da nossa aula. Viram só? Trabalhamos mais uma letra. Mais um som. É muito bom, não é? E descobrindo esses sons. O que significa ir aprendendo. Tem sido muito bom esses momentos com vocês. E agora nossa aula já está terminando. Sim. Já está encerrando mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema foi leitura e escrita. E nós falamos sobre o gênero textual fábula. E eu quero convidar você a acessar a plataforma de ensino ESMEDGV. Eu sei. É fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Você será direcionado para a plataforma. E você pode também acessar as nossas redes sociais. Se inscrever no nosso canal do YouTube. Será muito bom ter você com a gente. Lá nas nossas redes sociais. E eu espero você na nossa próxima aula. Combinado? Até mais!